Boa noite, bonitos e bonitas! O TV Fama está no ar, como sempre, animadíssimo para entrar aí na sua casa. Ai, gente! A gente chegou para trazer muita notícia polêmica, babado, confusão e um pouco de fofura, claro, como sempre, né? Agora eu vou passar para vocês as nossas redes, tá? Anota aí, facebook.com.tvfama e tem o Twitter e o Instagram que são iguaizinhos, arroba tvfamaoficial. Para você aparecer aqui com a gente, interagir, comenta, o que você está achando? Conta um babado com a hashtag tvfama e aí seu tweet aparece aqui durante todo o programa, fechado? Muito legal, meu amor! Vamos direto para ele? Bora! Vamos direto para a central de fofoca do TV Fama. Boa noite, Nelson Rubens! Está frio aí cima? Chega lá! Conta para nós! Olha lá, que chique! Ok, ok! Ô, Marcelo, eu quero esse paletó para usar na semana que vem, está muito bonito. Você gostou? Vou te emprestar. Isso deve ser em inglês. Ok, ok! Bomba! Bora! Cantor famoso é obrigado. Ele, não é que ele se ajoelhou, mas ele diz amém para um apresentador. Quem é o cantor? Quem é o apresentador? O que está rolando? Deu treta ou não? Veja! Será que deu treta? Você vai saber. Pela felicidade, deve ter dado treta. Aliás, a elegância da Flávia também, essa cor cereja, cereja com o quê? É um cereja, é um vermelho com um cereja. Não, esse não é cereja não, isso é amarena, é europeu, amarena. A gente tem que vir chique, o público do TV Fama merece, a gente se arruma, se perfuma todo, eu estou sentindo daqui o seu perfume, Nelson Rubens. Isso é verdade. E eu fiquei sabendo que a galera em casa se arruma para assistir o TV Fama. É demais. É, é isso aí. Agora, o perfume eu não senti o aroma em... Ah! Deu mais tempo. Ah, espero que não seja Covid. Olha só, chegou o nosso momento preferido. O perfume mais gostoso que eu senti de uma colega sua, de vocês, foi campeã do BBB, a Maria Melillo. Maria Melillo, né? Quem? Maria Melillo. Ah, olha, e ele ficou com cheiro. E guardou. É, olha, Nelson, você foi visto ok, ok. E aí, até daqui a pouco, você volta no Fama. Obrigado, Léo. Léo, você é maravilhoso. Agora, meu amor, chegou o nosso momento preferido do programa. Eu amo. É hora do Fofurômetro explodir, gente. Ó, tem o Theo, filho do Sorocaba, se deliciando na lama. Tem o Lucas Nupo brincando com o filhinho dele, da Lorena, coisa mais linda, ele dançando. Aí, posso falar, chega de dar spoiler. Aperta o play e curte junto com a gente. É o meu momento favorito. É o seu? É o seu. Aqui no Fofurômetro, as grandes estrelas são os pequenos. E precisamos falar sobre o quanto eles encantam a gente. Olha só a Bela, por exemplo, cantando em inglês. Quer dizer, tentando cantar, né? Ô, mamãe, para de peintelhar aí, meu. Como é que é então, Belinha? Ah, quem também vai aparecer aqui todo o cantarolante é o Lucas Luco. Na verdade, ele canta, dança, sapateia e troca a fralda, né? Mas olha só ele dançando um forroginho com o Luca, meu Deus do céu. Ô, Fofurômetro, pode subir, por favor? Eles merecem. Me leve onde eu quero ir, se quiser também pode vir, escuta meu coração que bate no compasso das a bumba de parto. Ei, mas espera aí, esse porra tocando muita gente aí. Não é hora pra chorar. Fala sério, gente. Como é que eu vou continuar com a matéria? Não dá, meu coração vai parar desse jeito. Me leve onde eu quero ir, se quiser também pode vir, escuta meu coração que bate no compasso das a bumba de parto. Ei, mas espera aí, esse porra tocando muita gente aí. Não é hora pra chorar. O Theo, filho do Sorocaba e da Bia Rodrigues, representa muito a gente. É, por isso também. Mas eu tava falando mesmo, era da zoeira toda, editor, não da comida. No melhor estilo, Toninha aí, o pequeno literalmente enfiou o pé na lama. Aliás, o pé, a mão, os bracinhos. Gente, sou só eu ou essa lama tá apetitosa? Hum, tá parecendo o chocolate derretido, né? E tem algo mais fofo do que irmã mais velha paparicando a irmã mais nova dentro da barriga da mamãe. Ah, não, essa nem o próprio fofurômetro dá conta. A mamãe Taeme viveu esse momento lindo aí, quando a Liz, de dois aninhos, veio encher a Ivy de beijinhos. Mas enquanto a irmãzinha não chega, ela transforma até a comida em personagens pras suas historinhas. Olha, meu Deus, que fofo. Eu vi aqui, 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 agora, a mamãe, os bichos, 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 bichos. Atenção! A seguir, bebês são flagrados com alto nível de fofura e por isso são procurados por cometerem um crime contra a nossa sanidade. Porque a gente perde totalmente o controle vendo isso, né? Vê se não é pra gente ficar louco mesmo com a foto do passaporte da Maria Alice. Detalhe, ela está de laço, Brasil. Mas cuidado, porque são nenéns com alto nível de periculosidade. Vou mostrar um bebê com carinha de malvadão. Vou mostrar um bebê com carinha de malvadão. Malvadão, malvadão. Oi! Oi! Nem a mãe se controlou, né, Giovana? Imagina o fofurômetro. Vou mostrar um bebê com carinha de malvadão. Vou mostrar um bebê com carinha de malvadão. Malvadão, malvadão. Oi! Oi! É, amigos, como diria a Narcisa Tamborindegui, ai, que fofura! Oi! Oi! Ai! Tem jeito melhor de começar o programa? A melhor maneira é essa. Nelson Rubens, depois fofura. Deixa a gente mais leve, essas crianças todas, né? Eu sou apaixonada. Um beijo pra todos vocês. E, ó, querem mandar sugestões pro nosso fofurômetro? Fica à vontade. Hashtag TV Fama e a gente coloca tudo pra vocês. Manda, manda que a gente coloca aqui, ó. Ó, cotada pra participar da Fazenda 13, Milady Mihaly não deve deixar o filho, Yudi Lima, com o pai, Wesley Safadão. Você quer saber por quê? Te fala agora. É só assistir essa matéria que vem aí, ó. Dá o play, diretor. Será que tem o rolo lá? Quero entender também. Se Milady Mihaly for mesmo para a Fazenda, ela já decidiu quem vai cuidar do seu filho, Yudi. De acordo com Léo Dias, a influencer escolheu a própria mãe, Dona Doralice, para essa função. O motivo? Parece que Milady não quer que Tiane, esposa de Safadão, cuide de Yudi enquanto ela estiver fora. Mas, os problemas no passado entre Milady e Tiane já foram resolvidos? Segundo a nota, embora Wesley Safadão e Tiane afirmarem que sim, amigos próximos de Milady Mihaly afirmam que a realidade é outra. Em 2018, o TV Fama conversou com o cantor sobre os problemas na relação dele com Milady. Eu só queria saber como é que fica a sua relação com ela agora. Está tudo em paz? Vocês estão bem? Estão tranquilos? Porque eu lembro que da última vez você falou que ficava uma picuinha daqui, uma coisinha dali, coisa de escola, aquelas bobagens todas. Cara, é uma situação que ficar bem... Eu vou estar mentindo para você, uma coisa que eu não vou estar nunca mentindo aqui na frente de uma câmera. Mas eu acho que o tempo vai ser o que vai resolver. Eu torço, né? Eu torço para que amanhã nós tenhamos um diálogo melhor, entendeu? Que isso, sem dúvida nenhuma, vai ser o mais importante para o nosso filho. Eu tenho certeza que qualquer filho quer ver o pai e a mãe se dando bem, independente de qualquer circunstância. Entendeu? Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que vamos virar a página, vamos começar a trilhar tudo o que foi... Tudo o que ela achava ruim, tudo o que eu achava ruim, serviu também para a gente conversar, para a gente entender, bater cada um, tocou ali seus pinos, chegamos a um ponto, chegamos a um acordo e vamos para a frente. Dona Bill, mãe de safadão, disse que não sabe se mi Lady Mihaly vai para o reality rural e que está tudo bem na família. Tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando. A pergunta que não quer calar, meu amor, será que Gui Napolitano vai entrar na Fazenda 13? Olha, Marcelo, tem tanta coisa, todo mundo falando tanto, que eu acho que pode ser, viu? Vai ter aquele grupo de ex-BBB? Eu acho que pode ser, você viu? É, vamos ver então, vamos ver. Sabe o que é o legal? Ver isso, mas ouvir da boca dele, se ele vai ou não. Vamos ver se ele conta para nós. E se mentir, depois a gente te pega. Não pode mentir, Gui. Aperta o play, vamos ver. Eu acho que ele vai. Afinal, Gui Napolitano vai mesmo para a Fazenda? E aquela história que ele perdeu o seu lugar para Erasmo Viana, ex-marido de Gabi Pugliese, é verdade? Ah, não se fala em outra coisa, certo? Não quero passar por isso, mas eu gosto de você, velho. Você entende? E não é que o TV Fama pode ter essas respostas? Aproveitamos que Gui Napolitano e sua namorada, Caterine, estiveram na Rede TV para gravar o Mega Senha e... Fazenda? Não, 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 não. Vocês querem arrancar de qualquer jeito. Falam não, quando vai chegar lá. Me enganou, me enganou. Ó, vocês vão ver, não estarei na Fazenda, já falei isso várias vezes. Saiu nota aí, colocaram que eu estava na Fazenda e tal. Eu deixei muito claro. Nenhum momento assim, nem nada. Então, vocês vão ver aonde eu vou estar quando a galera estiver confinada. Eu vou estar em outro lugar muito bacana também, velho. Tá, então isso quer dizer que o que saiu que você poderia ficar de stand-by, porque a Fazenda trabalha com isso, também não procede. É uma verdadeira mentira. É assim, nunca existiu isso de stand-by. Pra você ser stand-by, eu acredito que tenha que assinar. Certo. Primeira coisa, não assinei nada com ninguém. Sim, segundo, pra ser stand-by me falaram que você acaba ficando até confinado de stand-by. Exatamente. Vocês vão ver se eu vou estar confinado ou não. Simples, eu tô dizendo, eu não estou de stand-by e nem assinei nada. Nunca estive na Fazenda. Colocaram meu nome, envolveram meu nome numa coisa que eu nunca estive. Reality show pra você, finit? Não. Você curtiu fazer? Curti demais. A Catê até falou ontem, saiu uma entrevista dela. Eu vi. Todo mundo tem que ter essa experiência, eu gosto muito. Claro que dependendo do reality, mas não agora, não no momento. Super toparia, de repente, sei lá, ano que vem, não sei. Depende. E esse sorrisinho largo que saiu agora, hein? Seis dois juntos fariam? Você acha que daria, seria legal? Ou o fato de você ter falado, ah, participar de reality é legal, todo mundo deve participar, mas assim, cada um no seu canto, você em um e ele no outro. Talvez, eu acho que no tempo certo, se for muito bem conversado entre nós, talvez. Eu acho que tudo tem que ser avaliado conforme o que tá acontecendo no momento. E o meu momento agora não é pra ir em Fazenda, nem em outro lugar, tipo, eu tô com outros projetos. Tá pra acontecer em poucos dias, fora do Brasil. Esse é o spoiler. Fora do Brasil. Vai ser a realização de um sonho, assim, tipo, pra gente, e a gente foi convidado. Uau! Mais um spoiler? É isso. Atenção, juntem as pedrinhas aí, Brasil, me ajudem nessa coisa. Fãs, vocês que adoram ficar, né? Eles não fazem... Eles tão fazendo de tudo pra descobrir, mas não fazem ideia do que é. É, falta pouco, falta pouco. Não, eles tão fazendo de tudo pra descobrir e foram nas redes sociais defender você, assim, absurdamente, da história que vocês tinham terminado o namoro. Pois é. Eu não acabei, cara, olha isso. Tem gente... Exatamente. Eu tava fazendo um curso a semana passada toda, começando às seis da tarde, e eu chegava em casa duas horas da manhã, e eu, amor, o curso é demais, isso. A gente falando todos os dias, e começaram a especular. Não, eles não tão juntos, eles tão brigados. Só porque a gente não tá... E a gente não tava sabendo da briga. É lamentável ver certas notícias que saem na internet aí, cara. Por isso que tem muita gente defendendo, né? Na real, ter uma super mulher desse... Não, não tem como, cara. Você não precisa ficar preocupado com o estômago, não. Não mesmo. Você viu como ela falou. Não, e é assim, é super parceira. Olha a lição que ela deu. Então, tipo, muita coisa eu aprendo com ela. Ó, falou que não, amor. Ó, ele falou que não. Vamos esperar. Olha, tem tanta surpresa dessa fazenda, que a gente vai ter muito assunto ainda pra falar, Vai entrar um monte de gente que a gente quer ver mesmo. É. Agora a gente vai ver mais um VT. Bora? Não? Não. Ah, não. Então vamos direto pra saber quem é a celebridade? Presta atenção, gente. Ó, você que sabe tudo sobre celebridade, bora testar esse conhecimento agora, tá? Você precisa adivinhar quem é o famoso na imagem que a gente vai colocar. Então, aponta já a câmera do seu celular pro QR Code e aí dá o seu palpite, tá? No Rede TV Plus tem prêmio pra quem tem sorte e também pra quem manja de celebridade. É isso, meu amor. E ó, tem a dica de hoje? É, quem tá no quebra-cabeça é quem vai aparecer aqui nas notícias, tá bom, gente? Vamos lá, vamos já liberar um número. Bora, bora, vamos ver. Que número é esse? Tem que ser um menino ali. Número 11, diretor? 11. Ah, pode ser que ajude, viu? É, olha, um colo bonito. Não, é um colo. Parece a boca do Coringa? Menino, é um colo. Ah, é um colar. É um colar. Eu tô achando que era uma boca do Coringa. Why so serious? Não parecia? Olha, tá sabendo legal. Tá confundindo boca com peito. É uma mulher. É uma loucura. Ó, chegou a hora das notícias da gringa. Ah, menino. Eu amo, porque pode abrir outro idioma. Ah, mas não é esse. É inglês mesmo. Ah, agora é inglês? É inglês. Vitória e David Beckham são os mais novos moradores dos Estados Unidos. Segundo o nosso colunista de lá, Eliseu Caetano, o casal tem deixado os comerciantes da região muito felizes. Ah, mas eu... E não é só pela beleza, não. É os gatos, né? Não, não. Vocês vão entender melhor agora. Vamos ver. Eu também ficaria feliz. Eu também ficaria feliz. Eu também ficaria feliz. Novidade na terra do tio Sam e vinda da terra da rainha. Vitória e David Beckham, que recentemente celebraram 22 anos de casamento, são os mais novos moradores de Miami, nos Estados Unidos. A ex-Spice Girl e o ex-jogador de futebol vieram viver a aposentadoria no Sunshine State, acompanhados dos filhos mais novos. Harper, que completou 10 anos no mês passado, e de cruz, de 16 anos. A família vive em um apartamento de andar inteiro no luxuoso condomínio 1000 Museum, de frente para o mar em Miami. Os outros dois filhos deles, Brooklyn, o mais velho, de 22 anos, e Romel, de 18, já moram sozinhos. E atualmente se dividem entre Londres e Nova York, onde trabalham e estudam. Mas o que tem chamado a atenção por aqui não é o fato deles serem ricos e famosos, até porque Miami está repleta de bilionários e de celebridades do mundo inteiro. Mas sim a simpatia e a generosidade. Aliás, cá pra nós, os Beckham não têm se metido em muitas confusões pela cidade não, viu? Mas voltando ao assunto, na semana passada, por exemplo, eles deixaram mais de 630 reais em gorjeta para um garçom de um restaurante aqui da Brickell, que atendeu eles durante um jantar. O restaurante escolhido para a boa ação da vez foi o badalado LPM Restaurante Bar, que fica na Chiquérrima Brickell, o centro financeiro de Miami. Na hora de pagar a conta, o casal deixou uma gorjeta de 120 dólares, cerca de 632 reais, ou seja, mais de 32% do valor total da conta, 370 dólares, ou quase 2 mil reais. Quem pode, pode, né gente? Ah, meu filho, mas também com esse tips todo, entendeu? Nossa, e olha, posso falar tips, tips pra quem não sabe, gorjeta inglês. E lá eles levam muito a sério. Não, mas vou te falar, lá eles levam a sério, você tem que dar um tips no final, você tem que dar uma gorjeta, e aí você pode escolher quanto, e aí eles estão escolhendo esse valor gigante. Posso falar uma curiosidade? Eu já viajei pro exterior, eu tive a oportunidade de viajar com o Chiquinho Scarpa. O Chiquinho Scarpa, qualquer pessoa que vem e ajuda ele, puxou a cadeira, ele dá 100 dólares. Ah, abriu a porta do carro? 100 dólares. Pode ser a mesma pessoa. Eu cheguei a abrir a porta do carro, do quarto, ele não me deu nada, mas pras pessoas ele vai dando gorjeta, é um absurdo mesmo. Agora, falando em gorjeta, tips, valor alto, os famosos adoram uma ostentação, tem alguns famosos que ostentam mesmo. Nossa, na gringa tem muito, tem o Dan Bilzerian, ele usa a rede social pra ostentar. É, amor, então é o seguinte, a gente vai falar agora de quem ostenta e muito na internet, a gente adora bisbudotar essas coisas, né? A gente fez um giro das últimas postagens das celebridades com aquisições, digamos que salgadas, ó, você confere agora. Aperta o play. Eu adquiri um salgado, não vale. Não vale, porque não é salgado. Você é daqueles capaz de gastar um bom dinheirinho para satisfazer um desejo? No mundo dos famosos, isso é mais comum do que se imagina. Carlinhos Maia e Lucas Guimarães estão renovando os votos de casamento. E para isso, escolheram um novo par de alianças. As joias que foram feitas com os diamantes, considerados os mais translúcidos do mundo, custaram 500 mil reais. Para compor o look do dia em Miami, Tom Cavalcante usou um par de chinelos que custa, em média, 2.500 reais. Na legenda, o humorista ainda brincou. Sempre tive a curiosidade de bater uma foto olhando para o chão, pois me disseram que, além de um estilo, você tem a possibilidade de achar dinheiro. Será? E por falar em calçados, o Big Boss Boninho desafiou o mais novo contratado da Globo, Marcos Mion. Todo mundo sabe que o apresentador é fanático por tênis. Eis que Boninho postou na sua rede social um vídeo mostrando o seu novo par de tênis, que custa 1.170 reais. Fala, Mion. Acabou de chegar aqui um tênis. E eu estou aqui escondido. O que será? Mas eu acho que a gente já começou a pegar. Olha só a caixa. Olha o bichinho. Olha. E aí? Vamos de aliança, chinelos ou tênis? E ó, sábado é dia de quê? Mega Senha Havan, meu filho. Mega Senha Havan. Marcelo de Carvalho recebe a cantora Gabili e o influencer Gustavo Tubarão. Esse cara é engraçado, amor. Você vai ver agora. Dá o play. Adoro Mega Senha. Vai, então. Vai. Vai. Você é novo. Franginhas unidas no Mega Senha. Eu adoro mulherada de franja. Mas eu não... Tá combinando. Super. Eu só não canto maravilhosamente como você, mas eu quero ver esta franja e todo o seu poder no palco do Mega Senha, Gabi. Gente, eu tô ansiosa, viu? Fiquei aqui treinando bastante as palavras, as dicas, que não é muito fácil. Não achei que seria fácil, mas não é não, viu? Ah, é fácil quando a gente assiste. Sim, mas eu quero que a pessoa saia daqui com o máximo de prêmio possível. Então, vou dar meu sangue lá. Porque, afinal de contas, hoje temos Gustavo Tubarão aqui. Pela primeira vez no Mega Senha. Quero saber, querido, o que é que você tá achando mais difícil? Porque você tava treinando aqui com a Claudinha, né? Eu tava treinando. Eu também não sou boa. Tem que treinar, né? Claro. Afinal de contas, tem gente dependendo de você pra poder ganhar dinheiro. O problema é esse. Gente, eu tenho gente que depende de mim. Eu tenho que dar meu melhor, não é não? E o que você achou mais difícil na hora de jogar o Mega Senha? Ah, as dicas. Na hora de dar as dicas. Dar as dicas. Sim, porque tem um monte de regrinha ali que não pode. Você não pode falar num composto, você não pode, tipo, dar a dica, falar um nome parecido, similar com o que é a palavra. Então, assim, é bem difícil. A vida do jogador do Mega Senha é essa. É ter dificuldades pelo caminho. Sim. Vamos dar um abraço. Pode mandar um abraço. A Brata Dona Creuza, ela é muito fã do Mega Senha. Minha avó. Ah, sua avó. Ela vai ver na televisão, tem base no trem disso. Vai, a sua avó assiste o TV Fama também. Assiste. Assiste, adora. Gosta da fofoca. Gosta da fofoca, avó? Como é que chama? Dona Creuza. Dona Creuza. Um beijo do Nelson Rubens, da Aline, da Flávia, do Marcelo, de toda a equipe do TV Fama pra senhora. TV fameira, ela fofoqueira, é isso? Mas ela vai ver o Netinho no palco do Mega Senha. Já viram que vai ser incrível essa participação? Então não percam o Mega Senha aqui na tela da Rede TV, amigos. Agora, gente, vamos revelar o segundo número do Quem é a Celebridade? Roda o segundo número pra gente, diretor. Eu falei que era o Coringa, né? Não deve ser. Não falou dele hoje. Vamos ver. Número? Seis. Número seis. A menruca ali, ó. Acho que vai ajudar, hein? Eita. Olha, parece um cabelo curto, né? Ah, não tá ajudando, vai. Não, tá difícil mesmo. Mas vai dando o seu palpite, porque o primeiro a acertar leva o prêmio, fechado? Será que a gente já falou dela ou vai falar? Bom, vamos vendo até o final. Agora a gente vai direto revelar mais um número do Quem é a Celebridade. Hoje tá difícil, né? É, mas agora vamos ver se vai ficar acertado. Número? Será que é a Bricep? Número três. Ah, o três também é bom. Epa! Já sei, moleque. Eu já sei quem é. É uma gata. Inclusive, uma vez ela me contou uma história muito legal. É, a gente acabou de falar sobre isso aqui. Olha só, gente. Débora Seco posta fotos fazendo topless. E Lua Santana deixa um comentário assim, ó. Ousado. É? É, ó. Vamos ver. Vamos ver. Você vai lá e comenta, tem algum interesse. Amor. É. Débora Seco deu bom dia aos seus seguidores, assim. Deitada na cama, usando apenas uns shorts jeans e cobrindo a parte de cima com um lençol, a mamãe de Maria Flor recebeu vários likes na postagem. Até o momento, mais de 200 mil curtidas. Entre os comentários, um se destacou e muito. Sabe de quem era? Do maridão Hugo Moura? Não! Todo saídinho, Luan Santana usou um emoji de um rostinho babando e um coração na publicação. Os seguidores de Débora Seco se ligaram na hora. Um deles até comentou. E esse emoji aí, hein, Luanzito? Luan, 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 você anda muito sapadinho. Brincadeira! Tem que comentar mesmo, né? Afinal, o Débora Seco está batendo um bolão. Gente, ó, chegou a hora de ele, Nelson Rubens, detonar a sua bomba da noite. Vem pra cá, Nelson. Ele já fica assim, ó, esperando. E aí, Nelson? Ok, ok. Esperando e vendo vocês dois. Você não vai chamar um negócio aqui, Tinho Motal, mostrar um troço aí que é pra ver ou não? Daqui a pouco, eu não sei. Daqui a pouco você vai mostrar. O que você quer mostrar, Nelson Rubens? É pra mostrar. Ok, ok. Ô, Marcela, eu tô me ligando aqui o seguinte. Você tem o pé branco? Ou você não está usando meia? Eu falei, não sei. Não dá pra ver o pé dele, né? Não, eu tenho... Não tá usando meia. Eu não tenho... Eu não uso meia, Nelson. Na verdade, eu uso uma meia soquete, que só aparece no sapato. Tá bonito, é elegante. Aprendi com o Marcos Mion. Só na areia que eu sei trabalhar. É, exatamente. Tinha uma música assim, lembra disso? Ok, ok, bomba. Falando no Marcos Mion. Vamos falar da estreia do Luciano Ruck. Ô, Flávia, tem um ditado que diz o seguinte. Quando você quer, você liga, você chama, você convida, o cara vai na tua casa, ou vai na tua festa, aquela coisa toda. O Luciano Ruck resolveu. Bota, quero o Luan Santana na estreia do meu programa, cantando. Aí fizeram uma liga, aquele negócio todo, de produção, pra assessoria, aquela coisa toda. E não definiram. Ele falou, é porque ele já tinha marcado um outro compromisso, né? Eita! É no dia 5 de setembro agora. Agora, o que a gente faz? Aí parece, parece, dizem o Ruck, que ele teria falado, não, eu ligo pra ele e vou convidá-la. Aí fez um contato e o Luan Santana estará na estreia do Luciano Ruck. Ah, quem vai negar também? Quem vai estar lá também cantando é a Alcione. Isso é tudo pra estreia, já estou detonando. Luan Santana e Alcione. Já temos, então, o Leonardo que vai estar no Faustão, né? No Faustão. Que a gente já sabe que você me contou. E temos o Luan Santana, então, no Luciano Ruck. No Luciano, só que o Faustão é em 2000. Não, o Luciano, o Leonardo lá no Faustão só no ano que vem, né? Na estreia. Agora, um detalhe, viu, Marcelo? É o seguinte, que a Alcione também estaria no último programa de dezembro se fosse na Globo com o Faustão. O Faustão ia convidar Martinho da Vila, só samba. O Martinho da Vila, quem mais? A Alcione também estaria, aquela turma toda ia fazer, não ia ter entrega de prêmio pra um, ia fazer uma festa final com muito samba, é muito bem Brasil. Agora, então, vai. Luan Santana canta, a Alcione, depois ele faz o show dos famosos, depois vem... Ah, não, antes do show dos famosos, quem quer ser milionário, no final não vai ter vídeo cacetadas. Aí ele vai fazer o quê? Uma história pra emocionar. Parece aquele arquivo confidencial que vai, né? Ah, é muito legal também. É, mas não é que a gente faz... Ah, é um vídeo cacetada, gente. É, mas não vai ter vídeo cacetada só se for na sua casa. Não, 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 não. Lá em casa tá mais pro arquivo confidencial, viu, Nelson? Então, aí, resultado. Vai ter, não tem cacetada, o Luciano quer contar histórias pra emocionar no final. E o programa do Luciano Huck, nosso querido Luciano Huck, vai começar seis da tarde, após o futebol, que vai ser Brasil-Argentina, e ele ganhou, Flávia, mais meia hora de programa. É. Eita, já era cumprido, né? Ele teria que parar oito horas da noite. Não, eu vou até oito e meia, vai passar com meia hora a mais para o Fantástico, menos é para o Fantástico, corta o Fantástico, tá estranho isso aí. Então, o Luciano Huck vai dar seis da tarde até oito e meia da noite. Ele quer copiar a gente aqui, até oito e meia, ele assistiu a gente falar aqui. Ele vai dar sete e meia às oito e meia. É isso. E o Faustão, eu tô falando lá também, que vai ser diariamente. É. Tem que ter fôlego, né, Faustão? Tem, tem que ter fôlego. Todo dia não vai ser fácil, não. É isso. Isso é pra todos. Nelson Rubens, diariamente, tem um fôlego bacana. Tá vendo? Tenho. Então, ok, ok. Já que você falou isso, a gente volta amanhã, então. Combinado? Então, um beijo, Nelson. Muito obrigada pelas suas bombas. Fica de olho aí pra depois trazer mais notícias pra gente. Beijo, Nelson. Beijo. Agora chegou a hora. É? Chegou a hora. Simbora. Chegou a hora de revelar quem é a celebridade que você aí de casa tá vendo esses números. Será? Já. A mentira. A gente vai revelar? Poxa, já acertaram, gente. Já, grandinha, Sam. Mas posso falar? Na terceira que abriu, eu já sabia. Você sabia? Eu sabia também, pelo olhar. Olha que gata. Ela é linda. Parabéns, gente. Você que acertou, parabéns, viu? Obrigada. E daqui a pouco, o que mais? Fica de lado. E ela vai ser a eterna Milly. Oi? A Milly. É, lembra? Que delícia. Gente, e agora? Eu não acredito. Agora sim, agora. Já é. Então vamos chamar ele pra dar tchau com a gente? Bora, bora. Nelson, vem. Ah, eu... E dá o seu tchau pro pessoal passar um final de semana incrível, Nelson. Ok, ok, Flávio. Ok, Marcelo. Uma ótima noite pra você em todo o Brasil, na internet. TV Fama conectado sempre com você. Muito bem. Certíssimo. Um beijo. Boa noite, gente. Obrigada pela companhia. Bom final de semana. Tchau. Tchau.